Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a investigação de um homicídio registrado no mês de janeiro na área rural da cidade de Poté. A morte aconteceu depois de uma briga registrada durante um forró no distrito de Sucanga. As investigações indicam que a morte foi motivada pela disputa do tráfico de drogas na região. Ainda foram apreendidos três aparelhos celulares e algumas peças de roupa do suspeito.